Em quem você vai votar? Sabiá, Lana Geira. BTV. No João de Barro. Parece brincadeira, mas é eleição. Não para governador ou presidente, mas para escolher o animal que melhor represente a cidade. É isso mesmo, que tenha a cara de São Paulo. São 15 os candidatos oficiais. Tem aves, mamíferos, anfíbios e répteis. Eles foram sugeridos por biólogos e veterinários da divisão de fauna, depois de consultar alguns especialistas. Os critérios foram a popularidade dos animais junto às pessoas. Por exemplo, às vezes a cor do animal tem a cor da bandeira da cidade. Por exemplo, o João de Barro, o fato dele ser um construtor, então seria a cara da cidade, a frequência do bicho, então um animal muito comum na cidade, a imponência, no caso da sussuarana, que é um puma. Qualquer pessoa pode votar, escolher o animal símbolo de São Paulo. É só entrar no site www.prefeitura.sp.gov.br barra biodiversidade. Ali você conhece um pouco melhor sobre cada candidato. Desde os mais raros e ameaçados, como a onça sussuarana, difícil de ser avistada. O macaco bugio, encontrado na Serra da Cantareira, e que sofre com a perda de habitat, até os mais comuns, como o saruê, popularmente conhecido como gambá. Todos os animais merecem o respeito e todos eles são importantes na cadeia ecológica e até para a manutenção do meio ambiente. Mas nas ruas, numa primeira abordagem, os eleitores mostram que as aves são as mais populares. Chorão de barro, laborioso, trabalhador. Eu voto no Bente V, porque é o único pássaro que a gente ainda, além do barulho da cidade de São Paulo, a gente consegue ouvir o canto dele. O Sabiá. Olha, eu estou em dúvida entre o Sabiá e o Bente V, que são os meus mais queridos. A disputa entre os candidatos promete ser acirrada e o vencedor terá muita responsabilidade. Esse animal pode ser usado em educação ambiental. Para uma criança, quando pensar em animal silvestre, não lembrar só da Amazônia, poder também lembrar da cidade de São Paulo. É, esta eleição promete nos dar muitas lições sobre a fauna de São Paulo. Você tem ideia de quantas espécies existem no município de São Paulo? Não tenho ideia. 700, eles escolheram só 15? 15. E das 15, algumas eu não conhecia. Assim, algumas eu conhecia, mas não imaginava que existiam tão perto. Legal. Aí é uma ideia para preservar. Pode votar sem medo nessa eleição. Sem medo, ficha limpa. Pelo menos nessa eleição eu vou tranquila. Pelo menos nessa eleição.